Muito triste Eu te dei a despedida Os nossos lábios Se encontraram num adeus Um punhal atravessou a minha vida Entre soluços enxuguei os prantos seus O caboclinho que tão longe lá ficou Aqui sozinho Não suporto mais a dor Pois a saudade mais aumenta o nosso amor Quero voltar junto de ti, oh minha flor Só agora eu vejo Como é triste a relembrar Do teu sagrado Dos carinhos que eu perdi Meu coração já cansado quer parar Só ele sabe quando eu sofri Já sofri Já paguei caro Por fazer ingratidão Quero voltar Novamente ao meu rincão Não adianta a gente ter opinião O amor é forte Quem domina é o coração Não adianta a gente ter opinião Não adianta a gente ter opinião Não adianta a gente ter opinião